Estou aqui comemorando aniversário e agora amanhã o pastor Antônio Júnior indo embora com a família dele sem avisar ninguém, abandonando as ovelhas. Crente ligado, depois da mulher ter ficado desesperada no Egito e feito uma acusação contra o pastor Antônio Júnior, acontece algo com a mulher que você precisa saber. O pastor Antônio Júnior em um comentário em um de nossos vídeos ele se pronuncia. Isso é muito sério crente ligado, peço que assista até o final pois tem algo que vai fazer você mudar a sua vida financeira. O nosso parceiro Bruno aqui do canal vai te mostrar como fazer de 100 a 200 reais por dia ou até muito mais, usando apenas o seu celular com internet. Então fique até o final e não perca essa oportunidade valiosa. E aproveite para colocar o satanás para correr que a coisa tá ficando feia aqui viu. Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu, aí não vale né crente ligado. Nos ajude a crescer aí poxa, aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Crente ligado, o que se repercutiu essa semana foi uma mulher que postou em sua rede social uma acusação contra o pastor Antônio Júnior e também Karina Bach. Estou aqui comemorando aniversário e agora amanhã o pastor Antônio Júnior indo embora com a família dele, sem avisar ninguém, abandonando as ovelhas. E a gente aqui, quem está conseguindo volta indo embora, quem não está conseguindo não consegue. Vai ter que ficar. A Hebron, que é a agência que trouxe nós, é da bispa Sônia Hernandes, que foi ela que, eles que com certeza eu acho. Logo em seguida, Karina Bach se pronunciou comentando o assunto. Pouquíssimas pessoas, acho que quatro ou cinco pessoas, de 120 pessoas que eram a caravana, preferiram ficar no hotel em um desses dias do passeio. E falaram, uma pessoa falou especificamente que foi deixada, que foi largada, que foi abandonada. E não, ela tinha a opção de seguir com a caravana ou de ficar no hotel. Ela preferiu ficar no hotel, ficou e gravou os vídeos, onde falou uma série de coisas, no calor das suas emoções, com os medos aflorados ali, com insegurança. E ao invés de estar com a gente, pedindo um conselho, estando com a gente em oração, clamando como nós estávamos aliançados, todos nós, ela preferiu fazer dessa forma. Ela se arrependeu. Porém, esse vídeo já tinha ido para todos os cantos, já tinha viralizado, as pessoas já tinham replicado. Ela própria apagou esse vídeo, foi conversar comigo, com o pastor, falou, olha, me arrependo muito. Eu assumo a minha fragilidade, tudo aquilo que eu tenho passado na minha vida, de dificuldades, quando eu discuto com alguém e tal, eu acabo indo para as redes sociais e me expondo. Após todos esses fatos ocorrido, o pastor Antônio Júnior chegou a deixar um comentário em nosso vídeo, esclarecendo tudo o que aconteceu. A mulher que gravou esta mensagem se arrependeu do que disse, nos pediu perdão e, em seguida, apagou o vídeo por conta própria. Mas, infelizmente, outras pessoas baixaram o vídeo antes de ser apagado e postaram em suas redes sociais, sem procurar saber a verdade do outro lado. A mulher confessou que agiu assim porque estava tensa devido às notícias de guerra que chegaram enquanto estávamos em viagem e acabou dizendo em verdades, por impulso. Eu e a Karina jamais abandonamos ninguém, pelo contrário, conduzimos a caravana em total segurança até o fim. Ficamos distantes dos conflitos, na capital da Jordânia, Amã, e não fomos para Israel. E para a glória do Senhor, quase 50 pessoas se batizaram e entregaram suas vidas para Jesus. Pois é, crente ligado, o que você acha de todo esse reboliço que aconteceu? Comente aí a sua opinião. Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa, você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon. Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão Bruno Neri descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Bruno e perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Bruno no WhatsApp que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.